Bom dia pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu marquei o nosso encontro mostrando um canteiro de dracena gravatinha conhecida também como clorofito e dracena de Madagascar e dracena dragão. A dracena clorofito ao saber conhecida também como gravatinha é uma planta que se desenvolve bem ao sol quando ela fica sombra ela muda um pouco a tonalidade eu tenho inclusive ela em vasos e ela tem uma tonalidade diferente porque fica muito na sombra. Veja como este canteiro aqui está lindo ele é grande tem cerca de uns 50 metros e fica recebendo a luz do sol e esta de folhas pink é a dracena de Madagascar continuando novamente o clorofito ou seja gravatinha junta com algumas palmeiras mais a dracena de Madagascar e este é um pé de dracena ao saber dracena dragão muitas muitas pessoas conhecem muitos não conhecem aqui estou mostrando para você mas ele sempre é bem encontrado por aí e este canteiro de dracena de Madagascar é bem grande e no final ele tem uma maior intensidade com um grande pé de dracena dragão com frutos o que vocês verão no final do vídeo veja só que beleza de canteiro de dracena dragão veja só que beleza de canteiro de dracena de Madagascar conhecida também por muitos outros nomes inclusive o científico e este daqui é o pé de dracena dragão com frutos veja só os frutos que beleza de frutos que a dracena dragão produz né muita gente tem visto por aí mas às vezes não sabe o que é e agora você passou a saber que esta se chama dracena dragão tendo outros nomes também como eu informei né ao saber junto ao seu nome científico mudando de nome de acordo com as regiões continentais bom e este é o meu vídeo que eu tinha prometido acho que já tem quase 15 dias e aqui eu me despeço de vocês desejando um bom dia e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí